Quando o Ju me falou da ideia da campanha de pensar ela ser diferente, eu fiquei reticente, porque meu primeiro pensamento foi, mas todo animal, os especiais e os não especiais, os vira-latas e os de raça são todos especiais, foi o meu primeiro pensamento. Só que logo a gente começou a conversar e entender que realmente todo animal é especial, porém, quando você começa a ver a situação real, é difícil um cachorro adulto de raça ser adotado. É muito difícil um cachorro adulto vira-lata ser adotado. Um cachorro adulto vira-lata e com uma deficiência, e com um problema de audição, de visão, de motor, ou idoso, que também é um caso especial, é muito difícil. Então, é um caso que só aumenta, porque, enfim, acidente, animal solto na rua, que é atropelado e tal, vai gerando os animais especiais. Só que são animais que aglutinam dentro dos canis, enfim, dos abrigos, porque não tem muita saída, as pessoas não querem pegar. Então, a gente resolveu focar nesse mote dessa campanha, para tentar estimular as pessoas a se conscientizarem que esses animais são os que mais precisam de adoção, os que mais precisam de afeto, os que mais precisam de carinho. Adotar é muito legal, só que adotar é um ato de muita consciência e de muita responsabilidade. Acontece muito da pessoa adotar e não aguentar e devolver, que é uma loucura completa. Óbvio, você tem que devolver se você não tiver condições, mas muito antes de adotar, você tem que pensar e saber se você tem condições, porque é outro trauma para o cachorro, é outra decepção para o animal. Essa campanha é uma campanha séria, é especial, é diferente, é a campanha que a gente está fotografando hoje, e a campanha que a gente precisa da sua ajuda para continuar esse trabalho bonito que a Ampara faz, salvando, resgatando os animais que sofreram algum tipo de abuso e de violência psicológica, física ou de qualquer natureza. Então ajude a gente a chegar no objetivo do mundo melhor para os animais. Música 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 Música